Música Uma nova pesquisa eleitoral mostrou que o ex-presidente Donald Trump está à frente de Joe Biden na corrida à presidência dos Estados Unidos. Segundo dados da pesquisa Reuters-Ipsos, que já levou em consideração o impacto do relatório que pôs em xeque a memória do democrata e levantou preocupações sobre sua idade, Trump conta com o apoio de 37% dos entrevistados em comparação com 34% que apoiam Joe Biden. A pesquisa possui uma margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Ana Paula Henkel, o que conta para a gente, você que está indo aos Estados Unidos, acompanha de perto esses preparativos para eleição? Os americanos estão sentindo o governo Biden e sentindo falta de Trump? Então, Adriana, quando nós falamos aqui dessa capilaridade política do presidente Bolsonaro, O que o consórcio não entende, consórcio Lula, STF, imprensa, o que esse consórcio não entende é que essa capilaridade política não vem porque o presidente Bolsonaro fala de uma maneira ou outra com o seu eleitorado, Mas por um legado de políticas que ajudaram a vida das pessoas. A mesma coisa está acontecendo aqui, Adriana. Então, por mais que as pessoas queiram torcer o nariz para o presidente Donald Trump, Ah, porque ele fala sim, porque ele fala assado, O legado que ele deixou na administração pública, isso mudou a vida das pessoas. A reforma tributária, aliás, foi muito diferente da nossa, Foi uma reforma tributária de corte de impostos, e não essa confusão toda que arrumamos no Brasil. Reforma tributária, segurança nas fronteiras, combate à criminalidade de uma maneira histórica. Então, já existem muitas celebridades, até no campo do entretenimento, Celebridades negras que no passado votaram em Donald Trump e nos democratas, E que agora estão declarando voto no Donald Trump, Exatamente pelas políticas da administração Trump, Que fizeram toda, que proporcionaram toda essa mudança para essas comunidades. Então, Adriana, o Silvio e eu gostamos muito, né, de uma frase do ex-presidente, né, Segundo presidente americano, John Adams, Fatos são coisas teimosas, não adianta as pessoas continuarem seguindo narrativas Embasadas nas suas paixões, que fatos são coisas teimosas. E quando as políticas impactam a vida das pessoas, Você pode colocar a narrativa que for que esse legado fica muito bem estabelecido. E a campanha de Trump, ela é muito embasada exatamente no que ele deixou Como legado para a vida dos americanos nos quatro anos que ele esteve na Casa Branca.